Estou aqui para desejar para vocês uma ótima noite e um ótimo fim de semana, maravilhoso! Que seja inesquecível, pois cada dia é melhor. Cada dia que passa, vocês sabem que é um dia a menos. Então a gente tem que viver muito bem esse dia, pois a vida é curta, a gente tem que saber disso e viver. Eu deixo aqui para vocês o recado, como todos os dias, ou quando você assiste, eu não sei quando você assiste ou não, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, então eu sempre agradeço a Deus por estar viva e podendo fazer isso para vocês, ok? Então até o próximo vídeo e fiquem com Deus, ok? Ah, antes que eu me esqueça, deixem recados no meu canal www.youtube.com.br Karine Peçã e Música, ok? Beijo para vocês, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri